Vamos lá então, vamos aumentar a potência, já que isso é tão importante para vocês. Vou dar umas dicas de como você aumentar a potência. É claro que você pode aumentar a potência desde que você reúna os conhecimentos necessários e tenha os cuidados básicos para que isso se realize. Primeiro você precisa ter conhecimento de como calcular a potência consumida para um determinado transformador. Se você quer aumentar a potência e tem um método, um objetivo de potência a atingir, você precisa colocar um transformador, calcular um transformador que vá atender a sua necessidade. Ou saber medir em carga o transformador que você tem, ou determinado transformador do determinado aparelho para saber quantos watts ele pode fornecer e dali você vai calcular 65% daqueles watts que o transformador pode fornecer para você tomar conhecimento qual será a maior potência que seu amplificador poderá atingir. sabendo da potência do transformador que você tem, ou da potência do transformador que desejas ter, que vai se comprar, que vai se comprar, que vai se enrolar, que vai se providenciar para alcançar a potência que tu queres, precisas definir os retificadores que vais usar, adquirir ou substituir do seu amplificador antigo os retificadores originais por retificadores, aqueles que sejam capazes de suportar, por segurança, o dobro da corrente que haverá de demandar. Para isso precisas saber as fórmulas e calcular que corrente será essa. Saber do D da corrente e dimensionando o seu retificador, precisa agora, já que sabes a corrente, definir se vais usar os filtros segundo o padrão. Então, no caso eu sugiro 5.000 microfarads para cada ampere, ou se vais sacrificar para uma corrente menor, utilizando capacitores com menos microfarads, por conta de preço, custo dos capacitores, né, e espaço físico disponível que tenhas dentro do equipamento para a instalação dos capacitores. Vais definir se os teus capacitores que vais instalar, haverão de funcionar em 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ohms, ou 1 ohm, se for o teu caso. Para cada caso desses, você vai ter uma capacidade, uma quantidade de microfarads adequada. Sabedor da potência do seu transformador, ou da potência do transformador que vais adquirir a fim de que 65% dele seja a potência sonora que você deseje colocar nas caixas de som, Então, vais calcular o fusível do primário do transformador e os fusíveis das linhas positivas e negativas ter alimentação do seu amplificador e o fusível de saída de alto-falante, caso o seu amplificador tenha fusível de saída série para alto-falante. Porque poderá ter, poderá não ter. Poderás colocar, se quiseres, ou não colocar, se não quiseres. Poderás calcular o tamanho do dissipador que terás que substituir, ou terás que avaliar, calcular e avaliar o dissipador que tens, para ver se ele é suficiente, ou terás que colocar o ventilador no dissipador que tu tens, para torná-lo mais eficiente. O dissipador tem que ser dimensionado segundo a potência. Vai ter que calcular as correntes dos transistores, que vai passar por cada um dos transistores e entrar no gráfico de SOA, SAFETY OPERATIONAL AREA. Considerando a tensão DC que alimentará o amplificador, multiplicado pela corrente que vai passar, vais consultar o gráfico para ver qual a capacidade de cada transistor, e vais dividir a potência que vais trabalhar em cada linha, positiva ou negativa, para obter a potência que terás que ter para cada transistor. E deverás considerar a potência segundo o gráfico do DRATING, ou seja, o gráfico da perda de potência segundo o acréscimo de temperatura. Daí você vai definir a quantidade de transistores que vai precisar para fazer um determinado trabalho de manejar potência, que haverá de ser entregue ao alto-falante. E veja que essa potência, não é a potência, dividir a potência que vai para o alto-falante, porque a potência que vai para o alto-falante é 65%. Os amplificadores de classe AB. O transistor que ele vai manejar 100% da potência elétrica. Não é a potência que vai para o alto-falante. Os transitores manejarão pelo menos 30% a mais do que isso. Por conta de questões de eficiência. E por isso, como vais entrar na curva de DRATING, vais definir qual é a temperatura máxima de funcionamento do dissipador. E por isso, vais definir o tamanho do dissipador, ou a quantidade de ventiladores, segundo a tua curva de DRATING. Então entra a SOA do transistor, a potência em watts especificada pelo transistor, segundo o datasheet, a curva SOA. The Rating, a SOA, e os watts do transistor, são as três características que você tem que conseguir obter para juntar isso tudo em um cálculo, que é bastante simples, é muito simples, é matemática simples, há quatro operações para você saber como aumentar a potência de um amplificador. normalmente, salvo casos especiais de sorte do fabricante ser retardado e ter colocado muito mais transistores do que tem, do que precisaria, vais ter que botar mais transistores, ou trocar os transistores originais por outros mais possantes, que tem curva de DRATING e curva de SOA superiores. Normalmente, precisas acrescer quantidade de transistores, salvo terem esbarrado com um projetista retardado que não está preocupado em ganhar dinheiro, ele está preocupado em ter prejuízo e falir. E por isso, colocou transistores em quantidade maior do que é necessário. Normalmente, se for aumentar a potência original, acrescendo o número de transistores, baixando a impedância da carga, do limite, às vezes o amplificador só pode funcionar em oito ohms, você vai poder fazer com que ele funcione também em quatro, desde que o transformador lhe dê força para tal, ou em três ohms, ou em dois ohms, um ohm, desde que o transformador lhe forneça corrente para tal, daí tem que dimensionar os transistores e o tamanho do dissipador segundo essa condição. aumentar de fato a potência de um amplificador, fazê-lo trabalhar com mais potência, quase sempre implica em trocar o transformador por outro com tensão maior, e potência em watts maior. É um transformador que dará mais corrente, fornecerá mais corrente, fornecerá mais tensão. Não é só você abaixar a impedância da saída, que não podia de quatro e passar para usar dois, que não podia um e passar a usar um ohm, mas você precisa do transformador que possa encarar esse trabalho e aumentar de fato. Não é usar o transformador original, que deste sorte que ele é um pouquinho mais dimensionado do que o necessário para anteriormente funcionar em oito ohms, ou anteriormente funcionar em seis ohms, ou anteriormente funcionar em quatro ohms, mas precisa de um transformador maior de tamanho físico, de tensão de alimentação e de watts que ele pode fornecer. Tendo aumentado o transformador, precisa ver se o amplificador pode suportar essa tensão, se os capacitores do amplificador podem encarar essa nova tensão, senão tem que trocar inúmeros capacitores. Você vai precisar saber se os transitores pequenos podem trabalhar com essa nova tensão aumentada, senão terás que substituir os transitores pequenos. Terás que usar uma limitação de corrente ou lâmpadas em série ao ligar para reajustar o bias e o offset. Porque mudando os transistores, mudando a tensão, muitas vezes dependendo do projeto, vai ter alterações no bias, pode ter ou não, e no offset, pode ter ou não. Vai ter que recalibrar o offset e o bias em trimpotes existentes, ou criar os trimpotes para controle de bias e offset, se eles não existirem no circuito, que tem circuitos que o bias é fixo, por resistores e o offset da mesma forma. O offset é a tensão residual da saída. Então, você está aumentando a potência, não está só abaixando a impedância, você está aumentando a tensão do transformador, você tem que se preocupar com os eletrolíticos da fonte, se eles vão aguentar essa tensão maior, senão eles vão explodir na sua cara, e com os retificadores, se eles vão aguentar essa tensão maior e essa corrente maior, para eles não entarem curto, que se eles entrarem curto, eles explodem os eletrolíticos da fonte, e eles detonam o amplificador todo, porque o amplificador não pode receber a CCA, tensão alternada na alimentação. Se não tiver de fusível na saída, nessa brincadeira, pode mandar para o espaço alto-falante também. Se aumentares muito os capacitores, você vai ter problema de corrente de surto, se aumentares a quantidade de capacitores eletrolíticos e potência do transformador, você não vai ter que só aumentar o fusível de rede, você vai ter que colocar um circuito de retardo, de entrada, de carga desse eletrolítico, chamado surto, que é o ligar, o surto de corrente vai ser tão grande, que vai abrir o seu fusível de entrada. Tens que ter um circuito de tempo, colocando o resistor em série com os transformadores, com o primário do transformador, para que a carga no primário do transformador se dê mais lentamente, havendo queda de tensão no momento do surto, no momento da ligação, enquanto você está carregando os eletrolíticos, a tensão vai ter que passar por dentro de um resistor de surto, e um segundo após, já tendo passado a fase do ligamento, você vai ter que ter um relé que, vai passar, passar por cima, dar um curto em cima desse resistor série, que vai estar em resistor série com o primário do transformador, ou transformadores. Pode usar mais de um transformador também. Se tu aumentares a tensão, vai ter que mexer no amplificador, vai ter que mexer, comprar um novo transformador, ou reenrolar o transformador que tu tens, ou alimentar o transformador que tu tens, com um variac, que possa subir a tensão em relação aos 220 da sua rede, difícil isso, fazer isso. Mas alguns variacs permitem a você, uns 20, 30% acima da tensão da rede, você tem que aumentar a tensão para poder aumentar a potência. E digo aumentando a potência, considerando uma carga fixa, tipo 2 ohms, ou 4 ohms, considerando o físico, vou aumentar a potência em 4 ohms, ele antes dava 500, vai agora dar 1000 em 4 ohms, não é esse esqueminha de baixa impedância dos alto-falantes para conseguir máxima potência, que muitas vezes você não consegue. O resultado que você consegue, você multiplica lá, faz o conta, vai ver que é a mesma potência que dava em 4 ohms, porque o transformador já está esguelado, perde a saturação do núcleo. Ou a vantagem que você tem é insignificante, considerando o acréscimo de distorção que vai ter, quando você abaixa a impedância de 4 para 2 ohms, você tem um acréscimo de distorção harmônica. Às vezes não vale a pena, quando você vai e mede, bota no osciloscópio e vê, que você passou para 2 ohms, com aquele mesmo transformador, que aguentou, o transformador aguentou, mas você vai ver que o acréscimo de potência foi pequeno, que o transformador já estava perto do talo, perto do limite em 4 ohms, e agora você está forçando ele a trabalhar em 2 ohms, botou mais transistores no amplificador, você botou ventilador, e chegou à conclusão que o transformador, que você tinha não está dando conta do recado, e aí você constatando isso, vai ter que trocar o transformador. Então o aumento de potência aumenta a tensão do transformador, aumenta a corrente do transformador, troca o transformador, mexe nos retificadores, mexe nos eletrolíticos, dependendo do caso, tem que se mudar, valor do resistor do controle de surto, se tiveres, ou se não tiveres, vai ter que instalar um controle de surto, vai ter que mexer nos eletrolíticos do amplificador de potência, vai ter que trocar transistores, porque certos transistores não vão suportar o incremento de tensão, e certos transistores, eles não trabalham com a tensão que você regulou ele, lá de 80 volts, não, eles tem swing, ou seja, eles oscilam para o máximo do VCC, e o menos do VCC, ou seja, são tensão mais, somada a tensão menos, o transistor tem que encarar, se o termo ficador é de 100 mais 100 volts, o transistor tem que encarar 200 volts, alguns deles vão encarar 200 volts, então tem que ser transistores de 200 volts, não, eu aumentei só uns 20% ali, o transformador, tem que verificar se os transistores, pelo datasheet deles, aguentam, os pequenininhos, então você tem que trocar o transformador, os retificadores, o surto, o eletrolítico, o fusivo de primário de rede, os eletrolíticos da placa, do amplificador de som, quem sabe, transitores pequenininhos, tem que acrescer transitores, aumentar a quantidade de transitores, nos dissipadores, transistores de saída, tem que aumentar o tamanho do dissipador, e de repente tem que colocar a cula, em outras palavras, tem que fazer outro, tem que fazer outro, então esse negócio de, não, eu vou aumentar a potência, eu vou dar um jeito lá dentro, que eu vou aumentar a potência, ele vai embromar você, ele vai embromar você, aumentar 10, 15, 20%, não adianta porra nenhuma, inclusive, para você ter uma percepção, de aumento de potência, para você ter uma percepção, de aumento de potência, tem que no mínimo dobrar a potência, tem que no mínimo dobrar a potência, você subir de 80 para 100, você não fez porra nenhuma, ninguém vai notar nada, só quem vai notar o alto falante, ninguém nota nada, o ouvido humano não percebe, o incremento de dobro, dobrou, então, não, eu aumentei a potência, estava com 500, agora está com 700, foda-se, não fez nada, não fez nada, em termos de melhoria de potência, não fez nada, está enrolando, porra, tem que ter paciência, eu não tenho mais, eu sou velho, não tenho mais paciência, com esses mexantes, esses técnicos de fundo de quintal, não tem mais saco,